O que você tem com o projeto? Muito, muito. Tudo bem, tudo bem? A gente tem que ver a questão muito. Meu Deus, meu Deus, que de tanto pra tanto que isso não acontecesse, mas parece que eu vejo minhas peças. O que você tem com a gente tem que ver se não acontecesse, mas parece que você tá falando assim, eu não tô acompanhando que nem não, velho. Então tá ligado, velho. Muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sua. Estou muito feliz de estar retornando ao clube que me deu a oportunidade de jogar em alto nível aqui no Brasil, ao Corinthians, agradecer a todos que se esforçaram aí pela contratação também, diretoria, pode ter certeza aí que eu vou me dedicar ao máximo para que eu possa ter um ano maravilhoso aqui junto com meus companheiros. A ansiedade é grande, eu acho que todo jogador quer estar atuando, a minha vontade é voltar o mais rápido possível a vestir a camisa do Corinthians, a estar perto da torcida, né? Então, vou trabalhar forte e firme para que isso possa acontecer o mais rápido possível e eu possa sair em forma o mais rápido possível para poder ajudar meus companheiros. É legal ver a galera aqui, acho que quando você sai de um clube e deixa energias boas aqui, as pessoas guardam recordações boas, então quando acaba se reencontrando, a gente acaba dando um abraço no pessoal. Eu já conheço quase todo mundo aqui, então fico feliz em revê-los aí, são pessoas boas e porque me ajudou muito na minha passagem aqui. Vou agradecer também a Fiel pelas mensagens de apoio nas redes sociais, nesses dias de negociação. Antes eu não podia falar nada, mas quero dizer para vocês que estou muito feliz e pode contar com o meu futebol aí, tá bom? Eu preciso de ajuda, não, não, eu preciso de ajuda, estou sacaneando, era você e o En, agora saiu o En e o conflito de base. Isso seria legal, mexa comigo.